Tá filmando já. Você aumentou e volta pra pensar em quem é o que é da saúde. Você é muito bem, mas não é mesmo. Minha vez. Ai, meu, meu. Bota o mundo. Bota o mundo. Parou ou não? Ô Ju, o que a gente comprou hoje? Tuzinho. Agora parou? Vai ficar.